Essa é uma cena que acontece todos os dias em alguma favela brasileira Eu não sou bandido, sou trabalhador Moro na favela, não é pro gosto do seu doutor Muita conta pra pagar e os filhos pra criar Com a sogra na minha alma e rando a namorada Morando todo mundo empilhado no meu barraco Morando todo mundo empilhado no meu barraco Sou trabalhador, mas podia ser vapor, eu não sou vapor Porque sou trabalhador, sou trabalhador Mas podia ser vapor, eu não sou vapor Porque sou trabalhador Sou o último a falar e o primeiro a apanhar Moro na favela onde mora meu amor Lá no morro também, mora a gente que vem Lá no morro também, mora a gente que vem Sou trabalhador, mas podia ser vapor, eu não sou vapor Porque sou trabalhador Porque sou trabalhador Sou trabalhador, mas podia ser vapor, eu não sou vapor Porque sou trabalhador Moro na favela onde mora meu amor Moro na favela onde mora meu amor Moro na favela, não é por gosto seu doutor E tenho um patrão que é a imagem do cão Já não tenho mais saída, eu vou fugir pela entrada Já não tenho mais saída, eu vou fugir pela entrada Sou trabalhador, mas podia ser vapor Eu não sou vapor, porque sou trabalhador Sou trabalhador Eu não sou vapor Eu não sou gozor Eu sou trabalhador Eu não sou cigarro, porque me faz mal Mas também não vou viver, só que confumo Eu é que não me acabo, atrás de qualquer sensação Mas também não vou acordar cedo, toda manhã Porque eu, fruto da minha saúde Eu, eu sempre tive virtudes Eu, não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir O meu exercício predileto é pensar Passo muitas horas, um dia só pensando Eu, as vezes leva o meu corpo para passear Enquanto ele faz tudo, eu fico esperando Porque eu, fruto da minha saúde Eu, eu sempre tive virtudes Eu, não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Porque eu, fruto da minha saúde Eu, eu sempre tive virtudes Eu, eu sempre tive virtudes Eu, não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Eu, eu sempre tive virtudes Mas também não deixo de me divertir Eu, eu sempre tive virtudes